Alô, meu amor! Na noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade Em soluços você me dizia amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Amor, como é triste acordar e não te ver